Oi minha amiga do YouTube, oi meu amigo do YouTube, tudo certinho por aí? Por aqui graças a Deus, estamos aqui na luta sempre em frente, né? Já se inscreveu no meu canal? Tô esperando a sua inscrição, né? Como também tô esperando o seu positivo, o seu joinha, o seu like e também você clicar no sininho, tá? Vamos então conferir o horóscopo desta semana? Olha, lua nova nesta terça-feira, dia 15, às 15 horas e 48 minutos, que acontece no signo de touro, o que reforça as possibilidades financeiras de algo que você vai fazer pela primeira vez. Fase boa para tomar decisão importante. Aliás, a influência de touro na vida das pessoas se acentua, porque além de tudo, né? Além da lua, mercúrio e urano também estão agora transitando em touro. Vamos então agora conferir o seu horóscopo da semana. Boa fase para ganhar dinheiro e colocar em prática as ideias inovadoras, facilidade para conversar e convencer as pessoas. Acordos favorecidos. No amor, sua simpatia e seu bom papo vão facilitar na conquista e também na vida 2. Os números são 22, 32 e 44. Os astros dão mais determinação, touro, para você lutar pelo que quer. Sorte nas finanças, troca de ideias e negociação favorecidas. No amor, paixão inesperada pode surgir, ainda mais como alguém da turma. E com o seu amor, fale tudo o que você sente, tá? Os números são 5, 60 e 35. Ô gêmeos, treinamento ou curso vai ajudar no seu crescimento pessoal e profissional. Boa semana para rever seus gastos. No amor, o clima está sedutor, hein? Valorize o par. Fortes emoções na paquera. Os números 34, 36 e 28. Câncer. É, câncer. Pessoas mais experientes podem te ajudar a conseguir o que quer. Mudanças favorecidas. Os astros avisam que o trabalho em equipe será uma boa opção. E no amor, seu poder de atração vai esquentar o clima. Desejos a mil. Os números são 52, 26 e 18. Vai ter oportunidade de mostrar sua eficiência no serviço. Quem procura emprego pode ter uma boa oportunidade. Vida social agitada. No amor, com o par, você deve reforçar a cumplicidade, falar dos seus sonhos. E sucesso na conquista. Pode até pintar romance complicado, hein? Os números são 54, 55 e 29. Ótima semana para você trocar experiências, ensinar e aprender o que puder. Você tem tudo para assumir novas responsabilidades no trabalho, virgem. No amor, convívio com o colega pode despertar paixão. Na vida 2, saia da mesmice e aposte em programas românticos. Os números são 27, 37 e 56. Libra. Ô Libra, os astros vão despertar o seu desejo de promover mudanças. Boa hora para se livrar de tudo que não serve mais. Boas possibilidades de ganhar uma grana extra. E no amor, hein? O seu charme em alta vai facilitar conquista. Fase criativa no sexo. Os números são 11, 21 e 13. Escorpião. Escorpião, meu irmão astral, minha irmã astral, sociedade com pessoa experiente, recebe boas vibrações astrais. Habilidade para conversar e convencer. Pode fazer acordos vantajosos, escorpião. No amor, se você está só, o desejo de viver uma relação duradoura deve aumentar. Já na união, saia da rotina, tá? Os números são 20, 3 e 14. Ô Sagitário, sorte para você que deseja mudar de emprego, assumir novas responsabilidades e até para ganhar aumento. No amor, um pouco de aventura vai te fazer muito bem, sabia? É, e a 2, invista mais na sua sensualidade. Os números são 30, 49 e 51. Terá pique para concluir tarefas pendentes do serviço. Pode firmar sociedade ou parceria vantajosa. Facilidade de entrosamento com colegas e clientes. E no amor, Capricórnio? Namoro recente pode ficar mais sério. Na vida 2, ótima fase. Os números são 59, 6 e 52. Ligação com parentes Aquário tem tudo para ficar mais forte. Sintonia com chefes e colegas de trabalho. Pode ganhar dinheiro com trabalhos no lar. No amor, se está afim de alguém, jogue charme, né? E os astros avisam que você pode surpreender o par com atitudes ousadas. Os números são 14, 68. Peixes! Ô peixes, use seu papo envolvente para vender o seu peixe, né? Fazer acordo ou se dar bem em entrevista de emprego. Pode retomar um projeto antigo. No amor, encontros incríveis na paquera. E alguém do passado pode balançar o seu coração. A 2, estimule o diálogo. Os números para você apostar 24, 7 e 44. Valeu, valeu, minha amiga. Valeu, valeu, meu amigo. Obrigado, você se inscreveu. Mandou seu joinha, né? Então tá legal. Beleza, hein? Ótima semana para todo mundo. Um beijo. Um abraço forte. Saúde e sorte. Saúde e sorte.